Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes machetes. Fulnorte, Sub-16, empata com Fiorentina na Itália e agora é vice-líder da sua chave na equipe Sub-16 lá no Campeonato Italiano. Depois da perda do título para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, debaixo de chuva, goleia o Resende e passa a próxima fase da Copa do Brasil. O Botafogo goleia a CRB e também está na próxima fase da Copa do Brasil. O goleiro do Joinville revela a conversa que teve com o Neymar. E mais, o Campeonato Amador de Montes Claros terá final nesse sábado no estádio José Maria Mello. Está no nosso estúdio hoje os campeões Mineiro Interclube de Peteca e Fanto Juvenil. Nós vamos bater um papo com eles para falar qual é o próximo título agora e contar um pouco da vitória lá em Belo Horizonte. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. A equipe do Ful Norte está jogando na Itália disputando o intercâmbio. A equipe está sendo representada no time de sub-16, venceu a primeira partida por 3 a 0 e empatou com a forte equipe da Fiorentina em 0 a 0. E em número de pontos está igual, mas em saldo de golfe o Ful Norte está em segundo lugar. Joga na próxima, hoje, contra a equipe do Bovilho. Você e os garotos representem bem a equipe de Montes Claros. Lembrando que vários jogadores que estão lá são de empresários. O Ful Norte emprestou seu nome. Daqui tem 3 jogadores de Montes Claros. No último final de semana lá em Belo Horizonte, o Pedro Malveira e Ian Fernandes, os garotos, troféu Bola Cheia de 2012, foram a Belo Horizonte e desbancaram os favoritos do Praia Clube. Venceram o Interclube, venceram todas as partidas e agora são campeões mineiros do Interclube. Nós vamos bater um papo com eles para falar qual é o próximo evento que eles vão disputar. Bola Cheia, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Ian e Pedro Malveira. Ian fala muito, né Ian? Muito pouco. Ian, como é que foi a história? Conta um pouquinho aí da... Ian, o Pedro que fala pouco, né? Fala um pouco desse torneio que vocês disputaram lá em Belo Horizonte. Foi difícil, é a primeira vez. Tremeu ou não? No começo foi um pouco nervoso, até acostumar, né? Mas depois que a gente foi pegando experiência e jogando, aí a gente foi acalmando e conseguiu chegar com vitória as 6 partidas. Pedro é tranquilo, ó. Não tremo nem aqui, nem em Belo Horizonte, nem em lugar nenhum, tremeu, Pedro. Não, lá você começa nervoso, né? Também é muita gente lá ao redor da quadra, dentro do shopping, né? É, foi no shopping, né? Minas Shopping. Pedro, o que foi mais difícil lá? Foi enfrentar o nervosismo da primeira partida? Ou enfrentar o Praia Clube que todo mundo falava que é bicho papão, que lá tem os melhores jogadores de pé-tex? Vocês desbacaram, acabou com eles agora, né? Não tem isso mais. Mas o Praia Clube jogou muito. Foi uma final muito disputada. Tiebreak, 16 a 14 pra gente. 16 a 14? O primeiro jogo? Não, a final. A final, né? Então, conta a história um pouquinho, como é que foi o primeiro jogo. E aí você falou que o primeiro sempre é nervoso, né? Não tem jeito, isso é normal. Primeiro foi tranquilo, assim, a gente começou nervoso, mas a gente conseguiu vencer. Foi uma dupla que a gente já tinha jogado antes, aí eles não forçaram muito e a gente conseguiu pressionar e vencer por 2-7 a 0. Parece que teve um 7, Max, foi 12-1? 12-3. 12-3? Não, 12-3 e 9-5, né? 9-5? Fazendo história, hein, galera? Troféu, bola cheia, o melhor de Montes Claros, da região. Pedro, fala, mas eu sei que você joga só peteca. De vez em quando um futsal, um pingue-pongue lá no clube. De vez em quando? É. Você tinha que jogar basquete, cara, tem quanto de altura? 1,83. Quantos anos? 15. Tinha que jogar no meu time, tá convidado. O time é campeão, hein? Campeão nas gamas de Belo Horizonte, tudo, colégio em Dio. Como é que você não ia sair? Se quiser sair, tá feito convite. Você, Ian, joga outra... Eu sei que você joga futebol. Jogo, jogo, de vez em quando no clube, na educação física da escola, sempre praticando aí alguns outros esportes. Quantos anos você tem? Tenho 16. E quanto de altura? 1,80 e poucos, assim, nunca parei pra medir. Olha, os caras com mais de 1,80 e não jogam 15 anos, jogando basquete, o vôleibol. Tá surgindo um novo time de vôleibol na cidade, hein? Falar nisso, nós vamos dar uma notícia agora. Ia ter uma reunião de 23 lá em São Paulo, com o provável patrocinador máster do novo time de vôleibol. E, a pedido dos dirigentes, essa reunião foi adiada pra semana que vem. Então, na semana que vem, podemos dar uma notícia boa. Tomara que seja boa, né? Então, estamos na expectativa de que seja uma notícia boa. Tá surgindo o novo time de vôleibol. Já tem alguns parceiros aí, mas essa reunião é pra decidir o patrocinador máster. O time ainda não tem nome. Pode ser em Montescalar novamente, mas ainda não tem nome. Era Teneu, a possibilidade de ser Teneu, mas essa possibilidade acho que já foi descartada. Gosta de vôleibol? Gosto, gosto, sim. E você? Gosto muito. Mas joga? Joguei umas cinco vezes até hoje. Eu assisto todo, mas todo jogo. Quem demorou para responder não joga, não. E o basquete? Não, o basquete não experimentei, não. Pois é, eu tô convidado a dar um treino pra vocês, vocês vão gostar, eu duvido, vocês vão parar. Foi a primeira competição a nível de estado? Suas? Ou não, já teve outra? Já teve o Mineiro, né? Mas a gente já era um pouco experiente, acabou, não fomos bem, mas agora a gente treinou bastante. Mineiro do ano passado, né? Isso, Mineiro do ano passado. Esse cara é que lugar? Ficamos em quarto. Quarto lugar. Ah, então a gente tá acostumado, não treme mais. A primeira vez é que treme mesmo, né? Ou sempre tem aquele fiozinho, quando vai entrar na quadra, dá aquela vontade de ir ao banheiro, tem isso também, né? Não tem? Com certeza que tem, porque quando eu disputava era assim também, aquela vontade de ir ao banheiro, não tem jeito, isso é terrível, né? Pedro, conta a história, como que chegou a você ir jogar peteca? Por que foi jogar peteca? Foi indicação? Ou porque é família, influência de família do pai? Eu sei que o pai joga. Geraldo Borges joga. O seu também joga. Jabu. Joga, joga. Todo mundo joga na família. É, o pai, o tio. Foi o Bolívio Spontânea Pressão? Quase isso. Quase isso, né? E você, Pedro? Não, eu via meu pai jogar, né? Ele jogava lá com meu tio, na casa do meu tio. Aí eu comecei a jogar também. Mas não foi aquilo que eu tenho que jogar peteca, porque eu jogo. Eu vi ele jogando, gostei. E agora? Se bem que seu pai não é aquele funcionário, não é? Não, é tranquilo. Já fizeram duplo com ele, com os pais aqui? Já, já. Já? Já. E foi um desastre, né? Teve que carregar os pais? Quase não quer dar certo. Teve que carregar o Fernando? Uá, tentamos, né? E o médico, agora chega em casa, com o seu pioneiro. E aí, Pedro, carregou o pai aí também? É, no último torneio lá do Maximin, foi eu, Ian e meu pai. A gente ganhou. Vocês ganharam? Nossa, que presente, hein? Pegou o boi, o pai, o seu. Eu acho que nunca tinha ganhado nada, né? Dei ganhar junto com o filho, tem coisa melhor do que isso. Mas é. Mas ganharam, ou já ganharam alguma coisa. Pô, tô derrubando o pai de seus aqui, hein, cara? Não, foi o primeiro. Joga muito. Eu citando também, não, né? Joga muito, brincadeira. Joga muito. Tanto o Fernando, como o pai do Pedro, Geraldo Borges. Deu um branco aqui agora, hein, gente? Quase não sai. Joga muito. Campeonato Mineiro, o que vocês aprenderam? O que deu pra tirar de novo numa competição? Porque treino é uma coisa, competição é outra, completamente diferente, né? Tem um lado emocional. É, com certeza. A gente... Foi o primeiro mineiro, foi a primeira vez que a gente competiu, assim, de verdade. Juntos, nós dois, foi a primeira vez também. É, a primeira vez. Aí... Pode ficar à vontade. As equipes eram mais fortes e a gente viu que não era o nível que a gente esperava. Aí a gente viu que tinha que treinar mais, esforçar bastante isso. E hoje, se encarar eles agora? Não, aí a gente disputa. Agora dá pra competir. Você tá jogando bem, você também tá, ué. É, por isso que eu falo, tem que competir. Não importa o resultado de primeiro, depois, hein. Com experiência, começa a vir os títulos, hein. Certo. Mas agora, quando vocês foram jogar a primeira vez, vocês perderam pra quem? E tiveram a louca que vocês falaram assim, pô, eu tenho que treinar muito pra ganhar esses caras de novo. É, a gente pegou a primeira dupla mais forte, de primeira, né. É do qual clube? Era o ABB, de Belo Horizonte. Aí, enfrentamos também o Oi Art, que era muito forte também. Aí a gente não conseguiu disputar bem a técnica e essas coisas. Aí a gente pegou o time do próprio clube lá dos militares. Os militares. Aí a gente conseguiu vencer, porque eles também, eu acho que era a primeira vez, tava começando também. Eu tava tudo empatado. Foi, aí a gente conseguiu vencer também. Tá sendo a nossa do Batendo Papo com os campeões mineiros Interclube, do Pedro Malveira e Ian Fernandes. Vamos pro intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos ver a goleada do Cruzeiro, que é uma lavada. Prazer de volta. Valeu. Prazer de volta. Se inscreva. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri